Tantos momentos, tantas histórias Você foi um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma há esperança Nos encontraremos Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma há esperança Nos encontraremos Na alma háfer Tantos momentos Tantas histórias Você foi um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com o teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma a esperança Nos encontraremos Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma a esperança Nos encontraremos Na eternidade Na glória do Senhor A saudade bate a porta do coração E as lágrimas vêm Como suportar a dor e prosseguir Quando se perde alguém Só Deus pra nos sustentar Só Deus pra nos compreender Só Deus pra nos confortar Só Deus pra nos manter A saudade A saudade bate a porta do coração E as lágrimas vêm E as lágrimas vêm A saudade bate a porta do coração E as lágrimas vêm Como suportar a dor e prosseguir Como suportar a dor e prosseguir Quando se perde alguém Só Deus pra nos sustentar Vim até aqui Derramar o meu passado Vim banhar os pés que andaram Por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro Vim até aqui Derramar o meu passado Vim banhar os pés que andaram Por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência E a minha essência Exalar Exalar Teu cheiro É tudo o que tenho Recebe o meu nada Eu me pegando Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro Desde o ventre da minha mãe já me conheci Antes que eu nasces, Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o seu louvor Sigo anunciando o seu eterno amor Onde mudar eu irei Seu amor eu não posso voltar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Grato eu estou, Senhor Porque me confiasse A missão de proclamar Seu eterno amor Mesmo sendo tão pequeno Me desce autoridade De em seu nome anunciar a paz e a liberdade Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Quero anunciar para o mundo ouvir Seu amor eu não posso ouvir Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Que Jesus é o nosso salvador